Pergunta do Márcio Nays aí no chat, tá? No chat, não é o WhatsApp, tá aqui. Pergunta, Tio Chico, motos seminovas vendidas em lojas de seminovos, é necessário fazer uma revisão de compra com o mecânico de confiança própria? Sim. Sim, Márcio. Boa pergunta. Sim. Mas no caso, você vai contratar o mecânico para ir lá na loja. Porque a loja não vai ceder a moto para levar até uma oficina mecânica. É uma pena, mas não vai dar. Aí o que você vai fazer? Você tem um mecânico de confiança, você vai contratá-lo, vai pagar pela hora dele e ele vai com você até a loja e ele vai avaliar a moto. Ele vai rodar na moto, ele vai checar a moto, ele vai olhar tudo com você. Então isso é pago, tá? Tem que levar esse... É um serviço de consultoria que você vai pagar para o teu mecânico. Isso é muito importante. E eu garanto que é um barato. Não sai caro. A melhor coisa que se faz. Então todos vocês que têm mecânico de confiança e que estão em vista de alguma unidade de moto usada, contratem a consultoria desse mecânico. Paguem pela hora dele. Olha, eu vou levar você. Ou então paga o Uber do mecânico. Paga a hora dele. Para ele ir até a localidade onde a moto está. Seja uma loja, seja um particular. E ele vai com você lá para avaliar a moto. Então ele vai rodar com a moto. Ele vai checar a moto. Lembrando, checar a moto no local claro, no local visível. Ele que ele possa rodar com a moto para ele poder avaliar. Então sim, é muito importante essa avaliação. Que é o que a gente chama de pré-compra. Eu falava há um tempo de desmontar a moto. Então acabou gerando algumas confusões de interpretação. E até por minha culpa mesmo, por eu falar de desmontar a moto. E eu agora tenho me corrigido muito falando. Gente, não é desmontar a moto. Não é que o mecânico vai desmontar a moto toda. Mas ele, por exemplo, ele tem que acessar algumas partes. No caso, se o mecânico for até uma agência de usadas. Ele não vai poder desmontar a moto. Mas ele vai ter que olhar algumas partes. E aí eu vou dar um exemplo. Quem compra uma scooter. Quem me ensinou essa dica foi o pessoal da RL Motos. Que é a oficina mecânica que me patrocina. Cuida de todas as minhas motos. Então o Daniel, ele me ensinou. Que na hora de comprar uma scooter. É de suma importância desmontar as carenagens. Para poder ver como é que está o chassi da moto. Porque galera, a scooter é só carenagem. O chassi ele não é visível. Enquanto uma moto, você vê o chassi. Você consegue tirar o banco e você vê como é que está o estado do chassi. Se está bem conservado. Se está muito oxidado. Se tem ponto de trinca. No caso de uma scooter, não tem como. Você tem que remover algumas partes da carenagem. Então o Daniel, ele me orientou. Que é muito importante a avaliação de um mecânico nessa hora. E aí tem que remover algumas partes. Então tem muitas motos que tem muita carenagem. Motos esportivas com carenagem. Scooters, big trails que tem muita carenagem. Então é muito importante que leve um mecânico. E que ele, ao máximo, tenha acesso a essas motos. E a algumas partes. Quão mais experiente o mecânico for. Mais bem sucedida será a compra, a avaliação. E aí se você puder negociar com a pessoa que está vendendo. Levar a moto até a oficina mecânica. Para que o mecânico tenha ferramental. Acesso maior a partes dessa moto. Agora é muito importante que você que vai comprar uma moto usada. Faça a avaliação com o mecânico de confiança. Se você não tem mecânico de confiança. Não compre moto usada. Isso é uma regra. Você não tem mecânico de confiança. Você não tem experiência. Não sabe olhar moto usada. Não compre moto usada. Isso é uma dica muito importante. Porque tem gente que acha. Ah, mas eu sou lascado. Eu não tenho dinheiro. Minha única forma é comprar moto usada. Eu vou fazer mesmo. Então tá bom. Você vai correr o risco de perder dinheiro. De comprar uma bomba. E aí você vai gastar 10, 20, 30, 40, 50 mil reais. E daqui a 6 meses a bomba explode na sua mão. E você só vai ficar. Eu devia ter ouvido o tio Chico. Podia ter gasto lá com o mecânico. Ou mesmo se eu não tivesse mecânico de confiança. Eu comprava uma moto zero mais barata. Não tinha me lascado. Então eu tô avisando. Essa experiência que eu tenho de anos. Já quebrei a cara. Já me dei bem. Já quebrei a cara. Já me dei bem. Hoje eu não cometo esses erros. Eu tenho mecânico de confiança. Só compro moto avaliada por esse mecânico. E eu pego muitas dessas dicas com esses meus patrocinadores RL Motos. Inclusive o contato da RL tá aqui na descrição. E todo mundo que viaja aqui. Que vem aqui pra Salvador. Eu fico muito orgulhoso aos meus inscritos que fazem viagem. E eles vêm pra cá pra Salvador. Eles levam as motos deles pra fazer a revisão lá na RL Motos. Todo mundo que tá de passagem aqui pro Salvador passa na RL Motos. E RL Motos é multimarcas. Eles fazem manutenção de todo tipo de moto. Todo tipo de moto, tá? Então beijo aí pessoal da RL Motos. Obrigado pelas dicas. E sigam as dicas. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.